OLE, OLE, OLE A TANTA MUNE E O AQUINHOTI OLE, OLE, OLE A SHITO SHOO ADIU PANHU PANHU NINH BAH SINDA OLE, OLE OLE, OLE A SHITO SHOO ADIU NINH BAH SINDA OLE, OLE A SHITO SHOO ADIU NINH BAH SINDA OLE, OLE OLE, OLE A TANTA MUNE E OU 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 Amém. 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 E quando o dedo é como não, quando o dedo é ali Onde o dia que vem, poichasam Ai a ali a me sombra Faz assim o calho, a bonpa é ali Aí a vi, a bonpa é ali Aria na rússão, alabandir Amém. Amém. Amém.